Se não tem mais dente, mostre a gengiva, não perca alegria Se o carro quebrou, ouve e adore sempre o que empurrar A conta do banco já não tem mais saldo, vive só no susto Não são essas coisas que vão impedir você de cantar Entra na festa, 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 vamos festejar Vem pra alegria, porque a alegria está neste lugar Eu tô na festa, 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 vamos celebrar Se você está chorando, entre agora no mistério, ele vai te abençoar Coisa que eu não quero é ficar sentado esquentando o banco Perto de alguém sem dar glória a Deus e de mau humor Se você está passando por luta, sei que não é fácil Mas não é motivo ser um derrotado, vença no louvor Entra na festa, 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 vamos festejar Vem pra alegria, porque a alegria está neste lugar Eu tô na festa, 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 vamos celebrar Se você está chorando, entre agora no mistério, ele vai te abençoar Entra na festa, 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 vamos festejar Vem pra alegria, porque a alegria está neste lugar Eu tô na festa, 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 vamos celebrar Se você está chorando, entre agora no mistério, ele vai te abençoar Se você está chorando, entre agora no mistério, ele vai te abençoar